Mas que presente está ele a esperar? O marqueteiro faz-se a cantar O canadou é o maior mistério Se não gostar será um caso sério Aquela que é um divino e outras coisas tais Aquela que é uma mudoura daquelas digitais Aquela que é algo que serva o seu modo de ser Aquela que é um presente não quer aparecer Já me disseram para não dramatizar Mas como não me levar? Quero certeza, mas só posso adivinhar Aquela que é um telemóvel ou um túnel de cova Se fosse bruxa eu via na bola Se fosse bater o culto ou algo assim Se eu soube se o que eu fiz de mim Porque é despeito o que dizem O que eu fiz?